Música Atenção bando de louco, chamada de cotoco Raleful infantaria, sorrajada de pipoco Atenção bando de louco, chamada de cotoco Raleful infantaria, sorrajada de pipoco Qual será o estratagema, prepare suas gemas Levante enfermarias que essa porra não é arena Tem guerreiro, tem fazenda, festival é só uma lenda O importante aqui na EW é que você aprenda Passa tropas de uma vez, migrando de mês em mês Tem os abusa viciado em comer carne de chinês A maior guilda do Lordes e o amigo deu o papo Não é L, não é NEP, então é VAPO Atenção bando de louco, chamada de cotoco Raleful infantaria, sorrajada de pipoco Atenção bando de louco, chamada de cotoco Raleful infantaria, sorrajada de pipoco Pra recrutar é só pinel, falar com o sugar, mel e cap E se passar na entrevista, sua prova é Rally Party Que o Neste convocou com o NPS, é uma família Pra quem desacreditou, é W, formação de quadrilha Alô, alô, bando de louco, só santo do pau oco Se mexer com a elite, teu castelo pega fogo O medo não habita aqui, é só abalo sísmico Raleful infantaria, herói lendário e sete mítico Mas se troca falange, a tropa muda no caminho Não adianta mandar em coleta e nem esconder em ninho Então vem cá, que hoje tem KVK E qual é a meta, é manda a tropa nos Rally Se tá em fúria, nós tá perto Atenção bando de louco, chamada de cotoco Raleful infantaria, sorrajada de pipoco Atenção bando de louco, chamada de cotoco Raleful infantaria, sorrajada de pipoco Queria mandar um salve pro minha família, pros meus amigos Felipe Marques, hospede Duga Peixe frito, food louco, meu parceiro, saudades Sugar Mel, grãozinho, papimã Zagusa, Kato, SHMD, o cérebro Um beijo pra Morgana, meu amor Me apresentou esse vício Isso aí, gente, o ódio, os porra Chupa, KW, chupa Tchau, tchau, tchau